Eu sou o Bressanjo novamente do Brones, de volta com o jogo Ibi. Pois é galera, vamos lá. A gente parou aqui na galeria, com um monte de porta trancada, consegui achar o... Opa, esqueci dela. Tem um monte de mulher aqui pra todo lado, manequim, já vi que isso aqui vai dar merda, né? Porque é tudo inimigo. Bom, vamos ver aqui, o que é isso aqui? Um quadro com banquinho... E tá pintando um vaso aqui, beleza. Ah, dá pra mexer o banco. Mas não tô entendendo exatamente pra que disso. Será que tem que encostar em um lugar? No espécie do quadro? Acho que não teve nenhuma mudança aqui. Deixa eu ver aí na outra sala. Aqui do ladinho. Não tocar nas coisas. E se você... Por causa de algum dano no negócio da exibição, você vai... Não sei o que, porque não tá com todas as letras aqui. É... É, não dá pra descobrir não. Tem muita letra faltando. É, algumas letras estão perdidas. Tá legal. E aqui, tem alguma coisa? Coisas desmaravilhosas. A galeria é como um parque de diversões do sustador, cheio de coisas estranhas. Ah, beleza. Beleza. E... Eu tenho me divertido muito brincando por aqui. E os dias passam sempre que eu percebo. Não é um lugar fantástico? Por que você não fica aqui comigo? Você não... Aproveita. Fica aqui comigo. Você irá adorar toda essa companhia. Ah, não. Valeu. Tenho certeza que... Eu não vou gostar de ficar aqui, não. Valeu. Ah, tá. Não achamos nada e nem adicionamos nada no nosso inventório. Vamos trancar a porta. Sem ideia, galera. Sem ideia. Que puzzle estranho. Sem nenhuma dica nem nada. Esse banquinho tá preso no chão. Mesmo que você não veja ninguém, você sente alguém aqui. Ah, que ótimo. Um fantasma. Então, talvez é pra alinhar aqui, né? Pro fantasma terminar de pintar o quadro ou alguma coisa assim. Tem alguém aqui. Ah, o que foi isso? Peraí. Opa. Eu ouviu uns barulhos. É, aconteceu um barulhinho aqui. Ó, e eu... Aqui não mexe mais. Então era pra ajudar o cara aqui do quadro mesmo, será? Fantasma. Então tá. De nada aí, seu fantasma. Valeu, eu vou... Ai. Puta que pariu. Onde isso veio? Cabeça de manequim. Não, não, Gary. Eu não acho que isso aqui esteja aqui antes também. Também não acho. Nossa, mano. Que susto. Ah, dó. Se um monte de manequim sem cabeça me ataca, então só uma cabeça me atacar, tá certo ele ficar assustado, né? Será que eu vou ter que pegar essa cabeça e... Não, aqui não destrancou. Vou pegar essa cabeça e pôr em algum manequim. Será que é isso? Não, faço ideia. Não dá pra tirar ele daqui. Estranho. Estranho, estranho, estranho isso. Anda, vem pra cá. Vem, ô... Eu não consigo trabalhar direito aqui com você enchendo meu saco. Anda, vem. Vem cá. Vem cá. Anda, vem. 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 Então, tá. Nem o banquinho, nem a cabeça dá pra mexer. Não tem água nesse vaso. Aqui também não mudou nada. O que será, então? Estranho essa cabeça aparecer do nada. E a mulher do quadro se arrastando atrás de mim, né? O melhor estilo The Ring. A porta tá trancada aqui também. Tantos manequins sem cabeça, mano. Tantos manequins sem cabeça. Eu não sei o que a gente vai ter. Ai! Puta que pariu, mano! Isso aqui tá saindo do controle. Meu Deus. Isso aqui tá tudo saindo do controle, mano. Já pensou se os manequins resolvem mexer? Eu tenho que ser daqui, mano. Tem que dar um fora daqui. Aqui não muda mais nada. Não mexe mais nada. Você pode não ver ninguém, mas você sente alguém aqui. Mano, a gente tem que dar um fora daqui. Aqui. Aqui também não tem nada, mano. Nada, 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 mano. Não tô entendendo nada, mano. Eu pus ali. Tinha que ter aberto uma porta. Será que tem outro lugar aqui? Deixa eu andar aqui com cuidado, né? Elas tão voltando na vida. Ela tem uma porta aqui. Oh, que bom. Ele está aberto. Ah, o que é isso? Um espelho. Ah, olha como ele é mais alto do que a Ibi. Ah, bom. Ele deve ser adolescente. Ai! Mano, que medo! Cabeça de manequim está seguindo a gente, pô. Oh, sai daí, mano. Pô, dá licença. Ai, Deus. O que tem que falar? Ai, mano. Ai! Puta que pariu, mano. Ai! Ai! Que susto! Não, não, não chuta. Para o Gary. Para o Gary. Para o Gary. Não mexe, não, cara. O bicho está seguindo a gente. Não mexe, não. Não mexe, não. É melhor não mexer. É, foi muito imaturo da sua parte. Vamos embora. Deixa ele. Deixa ele. O que é que? Ele só está seguindo a gente. Olha lá. Ele só está seguindo a gente. Não aconteceu mais nada. Vamos embora. Ah, não. Eu não acredito. Vem cá, vem. Vem. Ai, 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 ai. Ih! Tem que rever esse plano. Eita, tem que trazer o bicho mais para cá para eu conseguir botar aquela chave ali. Tá, beleza. Aqui no corredorzinho. Aí, ó. Vem. Vem pegar, vem. Como diria o meu irmão Commander. Vem que eu estou facinho. Ih, está travado. Ah, não. Destravou. Vem, vem que eu estou facinho. Vem, vem que eu estou facinho. Pronto. Peguei. Ai, ai, meu Deus. Ai, cara. É, driblei. É, fudida. Vamos aqui. Tá, legal. São os pais da Ibi, né? O que que... Nossa. Estão presos no quadro? Esses dois são... O que foi, Ibi? Ah, essas pessoas são seus pais? Ah, eles parecem um pouco com você. Mas, por que eles estão na pintura aqui embaixo? Onde eles estão? Ah, não que eu... Bem, eu, na verdade, não os conheço. Não se preocupe. Sei que eles estarão bem. Em algum lugar. Acho que essa garota é uma menina muito forte. Mas, ela está passando por muita coisa de uma vez. É, também concordo, né? Tudo na cabeça da menina, mano. Isso é uma sacanagem. Então, tá. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tararão. Dá pra mover. A gente vai mover pra... Esquerda. Vamos deixar tudo bonitinho. Tá, legal. Tá. Parece que não liberou nada aqui. Você não tem nada aqui. Porque se você está cansado, por que não descanse? Você nunca mais será machucado novamente. Sei lá. Não senti uma boa impressão desse sofá, não. Ih, a porta não abre. Ai, caralho. A porta não abre. Ah, sério? Nossa, o que foi isso? Tem alguma coisa do outro lado da porta? Ai, meu Deus do céu. Fudeu. Fudeu, mano. E agora? Então, mano, e agora? O que a gente vai fazer? Deu aquela travada tensa aqui. Deus do céu. Meu Deus do céu. O que a gente faz? Empurro o banco, empurro o banco. Não, não, não. Não vai ali. Ai, caralho. Mano, devia ter empurrado... Ai, agora eu entendi. Onde é que tem empurrado o armário pra lá? Ai, merda, 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 merda. Não, merda, merda, merda. Nossa, não. Não para de chegar. Ai, não para de chegar, mano. Não consigo. Ai, consigo. Sai pelo buraco. Nossa, agora tudo saiu do controle. Ai, a porta tá aberta. Vamos correr pra lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Sai o túnel de controle. Corre. Corre. Cai, nossa senhora. A gente tá podido. A gente tá na roça. Nossa senhora. Nossa, 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 nossa. Cai, cai, cai. Ai, meu Deus. Ai, caralho. Ai, não. Eu não tô mais controlando aqui. Nossa, caralho. Caralho, mano. Olha o tio Chico ali atrás, mano. Que tenso. Ai, até o cara que ficou passadão, né? Acho que isso foi longe ou bastante, eu acho. Certamente mostramos a eles. A gente nem bateu neles pra mostrar qualquer coisa pra eles. Ih, a Ibi não tá legal. Ih, Ibi. Você está bem? Claro que não, mano. Olha, meu Deus. Ela desmaiou. Ai, nossa. Mano, eu detesto quando o personagem desmaia. No World of Wars eu quase surtava com a personagem principal por causa do jeito desmaiando, mano. É horrível. Ah, hã? Eu não tô controlando. É só um sonho dela, então. Nossa, que coisa estranha, mano. Coisa estranha. Eu não tô controlando. Acho que ela tá sonhando. Deve ser isso. Eu não tô controlando. É uma cena que não tem nada. Ih, fodeu. Furnicou. Ah, ela tava sonhando. Como você está? Ah, vou ser sincera, né? Eu vou dizer pra ele que eu tive um pesadelo. Ah, entendo. Pobrezinha. Não estou nada surpreso. Ser exposta a todas essas coisas horríveis, não é? Eu acho que é bom que você tenha acordado. Me desculpe... Me desculpe se eu não percebi antes. Ah, você quer dar uma olhada no... No bolso do olho da jaqueta? Ah. O que tem? Ah, olha! Um doce. Um pissequendo, um pedaço de doce, uma bolinha. Ah, ele tá dando pra mim. Que legal. Tá. Ah, vamos... Ele falou pra gente descansar aqui até que a gente... Eu tenha forças pra a gente continuar. Beleza, então. Puxa, mano. Que tenso. Pego o casaco do cara. Tá, aqui parece que não tem nada. Sem título. Os regros do... Do museu, da galeria. Deve ser aquelas regras que sempre tem. Em todo museu, sabe? Nada de conversa alta. Nada de tocar nas instalações. Nada de comer nem beber. Esse tipo de coisa, eu acho. Eu acho que é. A não ser aquele último, né? Não partir nunca. Tipo, foda-se, né? Tá. Vamos salvar aqui. Ah, devolver o casaco pro carinho. E... Barriga cheia pra galeria, né, galera? Vamos pôr aqui a rosinha pra gente recuperar a vida. E vamos botar o pé na estrada. Ainda falta muito, eu acho. Sim, vamos. Estou pronta. Então, vamos. Cara, essa pintura do tio Chico me intriga. Desde lá do fundo, ele tava de boa e começou a chorar, chorar, lá de boa. E começou a chorar, chorar sangue. De repente, ele fica com uma cara medonha de alguém chorando sangue feliz. E depois ele fica sério de novo. Deve ter algum significado. Deve ter. Bom, ah... Houve um barulho ali. É... Bom, galera. Eu acho que eu vou terminar por aqui. Que já deu, mas... De 15 minutos eu vou ter que editar ele um pouco, mas... Tudo bem. Vamos salvar aqui. E é isso, galera. É... Se vocês gostaram, Dê um joinha. Favoritem o vídeo, que isso vai ajudar pra caramba. Se vocês querem continuar a... Verem os meus vídeos e outros jogos que eu tô jogando. É... Subscrevam aqui em cima. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistirem. E tchau, tchau.